E aí família, tudo verde com vocês, fim de jogo aqui, desculpa a qualidade da imagem, mas eu preciso gravar no meu celular hoje, tá chovendo muito, quer dizer, muito não, um pouco, estou aqui de capa, vamos comentar sobre esse jogo de hoje aí do Palmeiras, um pós-jogo aqui direto de Itu. Gente, o primeiro tempo horroroso, né, o Palmeiras estava dormindo, né, o Palmeiras estava dormindo no primeiro tempo, mas mudou completamente com a saída do Veiga, e eu já vinha falando desse jogador aqui há muito tempo, que não é jogador para ser titular do Palmeiras, inclusive quando eu falei, algumas pessoas falaram, ah, mas ele não está jogando na posição que normalmente ele joga, né, mas ele se jogou também com a Rumeia, além de ter conta, e não deu muito certo também, Então acho que é um jogador para negociar, fazer qualquer coisa, emprestar, não é jogador para vestir mais a camisa do Palmeiras. Então o segundo tempo do Palmeiras muito bom, gostei demais mesmo, inclusive quatro gols, né, o Lucas Lima, o golaço do Lucas Lima, o gol do Marco Rocha, então foi muito bom o segundo tempo, com a entrada também do Verón, e o que eu tenho para falar aqui do Gabriel Menino, gente, o que esse cara joga é uma barbaridade. Sabe, ele tem um bom passe, ele não se esconde do jogo, então, meu, é um cara, um menino de 17 anos, né, literalmente um menino que eu acho que assim, que tem tudo para dar super certo no Palmeiras ainda esse ano, Então estou torcendo muito por ele, Bruno Henrique que se cuide, que vai perder a titularidade aí já já. Então, gente, basicamente foi isso, tá, como eu disse, gostei mais do segundo tempo do Palmeiras, o primeiro tempo muito ruim, mas o segundo tempo o Palmeiras acordou aí, fez quatro gols e poderia ter sido até mais, né. Então eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui, sobre o que vocês acharam do jogo. A gente filmou também o gol do, o gol de letra do, esqueci o nome, gente. O segundo, o terceiro gol, vou ver se eu vou postar mais tarde ou não. Enfim, eu consegui filmar também o primeiro gol do Marcos Rocha, quem não assistiu ainda assiste aí. E é isso, gente, estou aqui, fui pé quente no primeiro jogo, né, uma deficiência que eu senti do Palmeiras aí no primeiro tempo e que eu já vinha comentando o ano passado, o Palmeiras não conseguia fazer infiltrações, né, com o time do Ituano que estava totalmente fechado. E aí no segundo tempo o Palmeiras conseguiu mudar esse estilo aí, o Palmeiras conseguiu fazer infiltrações, o Palmeiras conseguiu meter quatro gols. Vocês estão empolgados? Não, não vamos se empolgar, né, acabou de começar a temporada agora e não podemos nos empolgar, é o primeiro jogo e é isso então, gente. Espero que tenham gostado do pós-jogo, deixe o comentário de vocês aqui e a gente se vê na próxima, eu não irei em Araraquara, mas no próximo jogo que eu for, farei um outro pós-jogo aí direto do estádio pra vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e avante palestra.